Deixa eu colocar aqui o professor Thiago Deixa eu botar aqui O professor Thiago, ele mandou um áudio pra explicar Essa SG650, vamos lá Ô Chico, seu lascado O seu canal é o pior, melhor canal desse YouTube Porque a gente fala as coisas e a gente dá as notícias É bom demais Seguinte, a Royal O Edmund não começou Mas a Royal foi Foi ansiosinha e E fez um spoiler aí Lançou uma motinha chamada SG650 Twin Concept É uma moto que tem um grafismo legal Crabiocrálico Tampa do motor mudou Vem lá com Um farolzinho LED legal O motor É exatamente o motor da Interceptor Exatamente, não mudou nada Só mudou as tampas laterais Mas o que me chamou mais a atenção É porque ela vem assim com um conceito mais de Bobber É cara, legal E o chassi mudou Que é o que eu acho que Vai ser o mesmo chassi Para uma futura Bobber Que talvez seja chamada de Hunter E a Super Meteor 650 Porque tem uma curvinha no chassi ali Que é muito característica disso Deixa eu ver aqui É... Eu acredito que a Royal está Está acertando demais Nesse motor 650 É um motor extremamente confiável Tu recentemente adquiriu a tua E... Acho que vem Para somar demais E vai vir no Brasil Vai vir para a Argentina Vai vir para o Baralho A4 Caraca Então... É... Está aí Está aí para todo mundo ver Para todo mundo ver o vídeo promocional Mas o interessante Dessa história toda É que o pessoal falou que A Super Meteor 650 Seria o modelo Concept E para mim não é Com certeza não é Ele é um... Ele é um conceito Que vai embasar Para mim duas motos Que seriam novas Twins Mas seria uma Twin Bobber E uma Twin Cruiser Como a Fat Bob e a Fat Boy Sabe? Da Harley Para mim é isso que acontece Mas... Qualquer hora aí Você tem a oportunidade De dar uma olhada no vídeo Você fala aí para nós A roda é muito bonita Tá? A roda parece a roda da... Da Fat Boy É... Assim toda... Gente que linda Preenchida assim Uma roda em alumínio Liga leve Sim, sim É... Muito legal Que coisa linda Professor Tiago Um beijo Está vendo que é legal? Aqui não tem essa de De eu dar notícia não Quem dá notícia é o inscrito Vocês é que dão a notícia aqui É a primeira vez que eu estou vendo Então vamos fazer aqui um react Professor Tiago Um beijo Obrigado Obrigado pela notícia Obrigado pelas explicações Ele mandou aqui o site Rushlane Tá? Daily Auto News E... Eu estou chupinhando aqui Do link da Rushlane E gente Eu não sei se isso aqui É... É um conceito Ou se é realmente O que vai rolar Eu sei que isso aqui Me assustou bastante Positivamente Porque galera A Royal É um react isso aqui Tá gente Eu estou Estou vendo aqui Primeira vez Como eu disse para vocês Eu estou desconectado Estou voltando agora E... Isso aí foi anunciado hoje E graças a vocês Meus inscritos Professor Tiago Que eu estou Tendo essa Esse primeiro contato Aqui com essa SG 650 Da Royal Ai gente Que loucura Gente Que loucura Vamos lá Vamos vendo aqui Eu estou tendo É isso Não sei se é um conceito Ou se vai ser assim mesmo E ai você vê aqui Que tem os controles Muito parecidos Com O controle Da Meteor Tem coisas meio que É... Parece um alumínio polido Aqui Mas não Pode ser um plástico Também Isso me assusta um pouco Tá gente É... Quando tem Esses plásticos É... Nessa cor prata O cromado Isso me assusta Eu não gosto Eu prefiro cor preta Porque geralmente Isso aqui descasca com o tempo Ainda mais a gente Sabendo que a Royal Não é primorosa Em qualidade De... De acabamento Né... Isso me assusta um pouco Eu espero que isso aqui Eu acho que não vai ser Não vai ser alumínio Nem nada do tipo Isso aqui deve ser um plástico mesmo Me assusta um pouco Tá... Dessa cor Mas parece muito Com o mesmo acabamento Da Meteor Dá pra ver Eu vi o Tripper Mas vamos ver aqui juntos Bloco óptico Realmente inovador Né... Os caras tão chupinhando Aí coisa Também É uma mesclagem aí De Harley Davidson É... Os caras conseguem E aí o que eu acho legal Da Royal Genial É que os caras conseguem Fazer uma coisa Contemporânea Com cara de moto véia Os caras Tão brocando A tendência da Royal Enfield É... Subir um degrau aí Até chegar As grandes Até a gente realmente Considerar a Royal E aí claro A Royal Melhorando seus processos De qualidade Né... Se tornar uma marca premium Que ainda não é Vamos continuar olhando aqui E... Graças ao professor Thiago Que me mandou esse link aqui Eu realmente Eu não... Não vi Não sabia de nada Tô sabendo aqui Junto com vocês Tendo esse React Painel Simples Né... É aquele painel minimalista Que a gente tem aí Da... Da Royal Sempre E com o Tripper A gente vê o Tripper Que é esse aqui É um menorzinho É o Tripper Que é um... É uma ferramenta legal Né... Tem aí Suas deficiências Eu achei que tem Um certo Delay No meu caso Eu... Eu... Eu achei Que teve Delay E não foi pelo meu celular Tá... O meu celular É um celular rápido Não foi por isso Mas em algumas situações Ele me mandava entrar Quase em cima da rua Né... Eu testei isso Inclusive fiz um vídeo Mostrando que na hora De eu entrar na rua Do hotel Ele mandava eu entrar Praticamente na hora Em cima Ele não me avisava antes E aí eu não sei Por que Mas é uma ferramenta Muito boa Muito boa mesmo Painel Não dá pra ter uma noção De... De... De funcionalidade Mas se seguir O mesmo painel Da Meteor Vai ser excepcional O painel da Meteor É muito legal Lanterna traseira Não... Deve ser LED também Né... Minimalista também Aqui dá pra gente Ter uma ideia Aí dos... Dos controles Não gosto Repito Não gosto De controles Nessa cor prateada Ou cromada Me assusta um pouco Pelo fato de... De isso descascar Com o tempo Mas isso aqui É uma moto conceito Pode ser que não venha Nessa cor Pode ser que venha Na cor preta Eu espero que venha Na cor preta Aí você vê aqui Esses retrovisores Também eu acho Que é acessório Não vem com esses Retrovisores aqui Tá... É um acessório Que você coloca Inclusive na própria Royal Se você quiser colocar Esses retrovisores Na Intercept Ou na Continental GT Você coloca Então é... É uma moto conceito Né... Uma moto pra vender Eu gostei Muito dessa... Dos piscas Olha que legal Aqui a posição Mas... Mas... Isso não acredito Que seja Aplicado dessa forma Por quê? Porque isso aqui Você percebe Que isso aqui Não é nem um pouco Funcional Para o dia a dia Olha só Olha só como ela Ultrapassa A largura Da moto Então isso aqui Provavelmente É pra moto Conceito Tá... Eu acho que Não vai rolar Isso aqui Não rola dessa forma Se rolar Vai ter um monte Vai ter um monte de gente Quebrando retrovisor É... Quebrando retrovisor Não Quebrando Piscas Né... Não acho Isso aqui Funcional Então eu acho Que isso aqui É só pra Uma demonstração Pra uma moto De demonstração Acho que esses piscas Aqui nessa posição Não são viáveis Mas é uma opinião minha Roda realmente Ficou linda Como o professor Tiago falou Ficou muito linda Seguindo a onda Da Fatboy Ficou bonito mesmo Detalhe da roda Deixa eu voltar pra cá Vamos pro detalhe frontal Que não dá pra ver direito Só com o farol aceso Tá aqui o bloco óptico Da moto É... Seguindo a linha aí Da Fatboy também Achei massa Só que não com Mantendo o farol redondo Né... Como moto velha mesmo Moto velha é moto de verdade Com cara de moto É... Ó o radiadorzão Tá aqui o radiadorzão Banco monoposto Né... Banco único Gente... Que... Que negócio de doido Que negócio de doido Essa moto Vamos passar aqui Achei linda Olha... Olha o pneuzão Na frente galera Assim... A gente... A gente tem que... Que... Olhar essa moto Com muita cautela Pra gente entender O que que é De moto conceito E o que que é Que pode ser realmente É... Que que pode vir de fato Eu particularmente adorei Tá... O que eu tô vendo aqui Se os caras botarem O que tá aqui Pra vender Vai vender Gente... Vai ser um sucesso Mundial A Harley Que segura as carças E a... A gente sabe Que Royal Vai vir com preço Competitivo A única coisa Que eu acho Que não vai rolar É esse... Esse pisca aqui Que não tem Não tem nem propósito Até mesmo se A pessoa pensar Pensem comigo gente Se até... O... Até na hora De subir Na moto O cara vai dar Uma chutada aqui Vai chutar Esse pisca aqui Esse pisca vai quebrar E se o cabra quiser Botar um banco extra Já foi Não tem como Então essa posição Do pisca aqui É uma posição Meio louca Então eu acho Que isso aqui É mais pra conceito Eu... Eu acho isso aqui Loucura Mas enfim Achei linda Olha o pneuzão aqui Na frente Vamos ver aqui Na... No perfil Caraca gente Que loucura Que coisa linda Linda, linda, linda Adorei Adorei E... Deixa eu só passar aqui Mais fotos Vou acelerar aqui Essa ponteira aqui Eu não gostei Lembra... Lembra muito Das motos Dos anos 70 Motos dois tempos Também Faz... Remete As motos antigas Eu particularmente Não gosto Não é questão de... De eu não achar legal É um... É gosto Eu não gosto Com essa... Com essa ponteirinha aqui Mais fina Eu não gosto É questão de gosto Mas eu achei Muito legal Tudo que remete A moto Antiga Vintage Out school É legal Tá? Eu sei que vai ter gente aí A galera dos anos 70 A galera dos dois tempos É... Enfim A galera vai gostar pra caramba O que eu posso dizer Em relação a esse motor Gente É que é um motor Excepcional É um motor Que atende Absolutamente Ao... A proposta Que essa moto Tem Que é Torque E... Uma... Uma viagem Em rodovia Vai atender Absolutamente A isso Sem problema Algum Tá? Esse motor É... 650 Que entrega 47 cavalos É perfeito É tranquilo Viajei aí Quase 4 mil quilômetros Com a Interceptor Esse motor Ele atende Ele é bom em baixa rotação É bom em média É bom em alta rotação Eu não precisei passar De 120 km por hora Ultrapassei Carreta Bitrem Tudo que vocês imaginarem De forma tranquila Suave Um motor Que pra categoria dele Tem um bom Uma boa eficiência energética Me entregou aí Com a Interceptor Carregada Né? Uma moto Completamente Carregada Pesando aí Eu com Meus 100 quilos Não balança Do tio Chico É 100 quilos reais E com bagagem aí Na faixa dos 10 quilos Talvez mais 15 quilos De bagagem É... A moto Me entregou aí 25 km por litro A 100 km por hora Sendo que eu acho Que eu conseguiria Fazer uma média melhor Aí Sem carga Né? Sem muita carga Uma carga menor E eu fui pesado Eu fui com uma carga Pesada Então é uma moto Que tem eficiência energética Boa Podia ser mais econômica Eu acho E vindo pro Brasil E ela tendo Todas as questões aí De... De ajuste De... De tequiometria, né? Pra nossa gasolina Ela não vindo Com pré-detonação Que eu acho Que a Royal Já vem Essa moto Vindo pra cá A Royal Vai resolver Essa situação Gente Vai vender Pra caramba Vai vender Vai ficar mais barata Do que Uma Harley Obviamente E vai ficar Obviamente Mais barata Do que Uma Vulcan 650 E aí A Kawasaki Segura As carças Porque Muito 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 Tá Tá claro Que essa moto Vai roubar A venda De Vulcan 650 Que venha logo Acredito que essa moto Sendo lançada Agora Na Aikman Realmente sendo lançada Do jeito que ela tá aí Ela chegue aqui no Brasil Até o primeiro semestre De 2022 Que venha Parabéns a Royal E Mais pra frente aí Teremos mais informações Eu Com certeza Terei uma Terei uma dessa Com certeza Vou ter uma dessas Se for assim Desse jeitinho assim Gente Eu vou fazer xixi Nas carças Eu vou fazer xixi